Está sendo uma experiência muito nova, uma experiência totalmente diferente, de muita ansiedade, conhecer um mundo totalmente diferente, de várias coisas acontecendo. Entrar para a universidade é tanta coisa que é difícil explicar. A educação foi muito boa, eu estou gostando, são experiências novas, eu estou bem aberto a tentar ver o máximo possível. Eu estou muito ansiosa, os veteranos receberam a gente super bem, os professores também, eu estou muito ansiosa. A parte mais difícil para mim está sendo mudar de cidade, que eu não sou daqui, eu sou de Santiago, então está sendo tudo novo para mim, mas está sendo muito legal, os veteranos são muito legais, os bichos que vão ser meus colegas são muito legais também. Fiz o meu ensino médio aqui no FSM, então ingressar em um curso superior, numa graduação aqui é um sonho, é uma realização, ainda mais que eu sou a primeira geração da minha família a ingressar no ensino superior.